Olha, ao longo destas semanas, o quadro foco e gestão que o Sullivan França vem nos dando essas informações muito interessantes para o nosso universo. Nós já falamos do chamado entreempreendedor, da forma como isto acontece dentro da empresa, que é o nosso colaborador do dia a dia. Agora, tem um negócio importante, Sullivan. Quais são as consequências de uma empresa não identificar este colaborador, esta pessoa que seria muito importante? A não identificação desse empreendedor impacta justamente na questão do talento dentro da organização. Hoje as empresas brasileiras têm uma grande dificuldade no reconhecimento de talentos e muitas vezes por não reconhecer acontece um dos piores pontos que é você perder um talento muitas vezes. E perder um talento pode gerar diversos impactos para uma empresa. Desde o impacto financeiro, que muitas vezes é o mais comum de todos, mas o maior desafio é você sempre ter uma renovação de um time. Quando você tem um time sempre sendo renovado, muitas vezes a identidade da empresa se perde. Os valores da empresa acabam se perdendo. Então, eu costumo dizer, Carlos, que o que a empresa acaba perdendo do ponto de vista financeiro é o que menos geraria um impacto na corporação. Mas perder os seus valores, perder a sua essência, a identidade da empresa, ela vai mudando a cada troca, a cada renovação de time, a cada renovação de equipes. Então, não é só o talento humano que você está perdendo, você está perdendo a essência como um todo. Isso é um grande cuidado que as empresas precisam considerar. E considerando principalmente que a economia começa a andar mais vigorosa, muita gente já perdeu, os seus talentos foram perdidos ao longo desta coisa que aconteceu e agora tem que recuperar. E você tem que preservar o que você tem, né? Sim. Além de preservar o que você tem, agora você tem que começar a dar velocidade para o negócio na maneira que o mercado vai aquecendo novamente. Então, essa velocidade, quando você não tem talentos no seu time, imprimir uma certa velocidade não é algo tão simples assim. Obrigado, Sullivan. Muito sucesso e a gente está à tua disposição. Eu que agradeço. Semana que vem tem mais. Vamos lá.